Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos aí de volta com State of Decay, é isso aí. Bom, estamos, opa, pera aí, estamos aqui novamente e é onde que tem marcado a nossa, que aqui tem mais uma missão e tem o Meet Ray Sandals, que foi onde nós paramos na jogatina anterior. Então, estarei indo pra lá, depois a gente faz aquela do Indefensible. Então vamos lá, vamos continuar aqui, gostaria de agradecer a todo mundo que está aí dando dicas e tudo mais no canal, tá? Ah, fico feliz mesmo com o feedback de vocês, é isso aí, muito obrigado e bora lá. Vamos continuar aqui, então temos que encontrar o nosso amigo Ray, Ray Sandals. Ray Sandals. Busca esse carro da polícia aqui, todo ferrado. Ó, os nossos carros ferrados ficaram por aí. Ali tem carro, aqui tem inimigo, mas bora lá. Ai, meu Deus, vai meu filho, o carrinho está fundido, né mano? Opa, desculpa aí, plaquinha. Se a gente vai tomar uma multa. Tchau. Bora lá. Pessoal, deu várias dicas esses dias aí. Bom, tá bem legal ter coisa aqui que é realmente importante que eu vou passar a usar, tá galera? Beleza, é isso aí. Obrigado mesmo. Vamos lá, eu vou precisar, sim, mudar de casa. Mas, amigos meus saíram de casa e morreram. Eu, comigo, só morri um personagem. Porém, deixa eu ver aqui onde eu estou, estou aqui. Porém, infelizmente, mais pessoas morreram. Eu estou com uma população apenas de sete. As casas mais legais lá do que eu quero mudar são de pelo menos oito pessoas. Então, já viu, né? Aqui, ó, um outro carro de polícia. Fazendo o que aqui? Não, é um taxista isso aqui. Vamos pegar esse taxista aqui, que está melhorzinho. Ah, filho, não corre aqui, não. Deixa o carro inteiro para o tio. Olha lá, já vai querer arrancar a porta, ó. Toma. Ah, desgrama. Fica amassando o meu carro. Coisa mais chata. Esses bichos parecem aqueles cachorros, quando você chega na casa, e eles agarram no seu pé, sabe? E ficam mordendo a barra da sua calça. Esses zumbis aqui. Vamos lá. Olha o outro maluco gritando já. Não é um doido. Tchau, meu filho. Oh, 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 oh. Me pega, meu filho, me pega. O Mitre Santos está aqui, né? Ah, sai para lá, Horda, vai. Não assa meu carro. Esse cara, ele falou que ia me fazer um presente, para eu confiar nele, blá, blá, blá. Uma conversinha mais fiada, sabe? Que eu vou te falar, velho. Botei muita fé nesse maluco, não. Qual que é o presente que ele vai me trazer aqui? Espero que eu seja um buquê de rosas, né? Vai, maluco. Ah, é. Ah, esse cara. Ah, esse daí, mano. Eu já peguei dois desse, cara. Bom, tá, eu dirijo. Mas aqui tem itens. Pera aí, onde que eu consigo itens aqui? Verificar itens. Tem um saco de itens aqui. Ai, ai. Tem uma escada ali. Ele deu a volta. Enfim, depois eu vou mandar... Será que dá para mandar alguém? Aqui? Talvez não. Talvez não. Então tá bom. Vem, maluco. Onde que é a saída desse lugar, hein? Ah, é aqui. Deliver the goods. Então tá, né? No meio do mato, cara. Como assim? Bom, se eu virar aqui... E pegar aqui, é isso. Opa! Olha só. Desculpa aí, o carro era seu? Não, cara. Não era aqui. Vamos ver. É, aqui mesmo. Vamos conseguir passar por este local? Olha lá. Agora segue errado. É, é, vamos lá. Olha a cara! Esse cara tá esquisito, cara. Bora lá. Vamos continuar aqui. Opa! Deixa eu ver. Ih! Opa! Desculpa aí. Vamos seguir aqui, gente. Segue na terceira. Passar essa. Passar essa. Agora a direita. Na próxima. Aqui? Isso. Pronto. Ih! Ih! Caraca! É longe, filho! Hein! Que volta, hein! Acho que se a gente fosse pelo outro lado, talvez a gente ganhasse mais, né? Mas, enfim... Vamos continuar aqui o nosso caminho dirigindo o nosso cabalo amarelo. Bom, acho que virá aqui à esquerda. À direita, né? É isso aí. Gente, vocês acham que esse carro tem barulho de Camaro? Sinceramente... Deixa eu dobrar aqui. Opa! Esse cara tá me levando pra um lugar muito distante, cara. O que que é esse? O que que esse cara quer, hein? Como assim, cara? Eu tenho que bater com o carro, é isso? Então tá, vamos lá. Com o Camaro? Vamos lá. Ah, é. Opa! Ah, você não está mais no círculo, então... Vamos pegar os do círculo. Ah, você amassou o meu bagulho, cara. Vou te falar, hein, maluco. Opa! Foi mal, cara. E aí, Ray, bom ver o que você... Como é, galera? Eu ouviu que você estava com um problema de combustível. Eu pensava que eu ia virar com algumas partes espéras e ver se nós não conseguimos voltar à casa. Obrigado. Não se preocupe nem se preocupar. Eu estou feliz de me ajudar. Digo, você tem algum tipo de limbo em seu barulho lá? Beleza, beleza. Cadê meu carro agora? Onde que você parou aqui, cara? Tá maluco? Ah, bom. É isso aí, bora lá. Já tinha conseguido um carro desse, então... Isso e nada é... Tudo bem, né? Armored Z, Armored Z... Eu preciso... Eu vou vir aqui porque eu tô precisando, gente. Eu tô precisando de mais gente pra morar comigo. E Survivor Activity. É importante, porque eles podem estar se juntando a nós, né? Então vamos fazer essa missão aí. Ai, cara. Sai pra lá. Aê, olé. Opa, 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 opa. Ah, destruir hordas ajuda todo mundo. Ajuda a ferrar meu carro. Isso sim. Seus malucos. Aí, o Camaro Amarelo já tá ferrado, ó. Vamos de Camaro mesmo. Segue aqui. Onde que nós temos que ir? Isso. Segue reto. Tem essa outra missãozinha. Pra ajudar os malucos lá. Mas eu vou deixar também pra depois. Acabou de aparecer que uma horda de zumbi se dirigiu pra minha casa, não é isso? Ah, ali. Mas eu não tenho como cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então, já disse isso. Vamos por partes. Tchau, meu filho. Ó, tem uma pessoa minha aqui que morreu aqui, tá vendo? Eu mandei ele vir buscar item aqui, cara. Vocês lembram disso? É, foi isso mesmo, gente. Deixa eu pegar os itens desse maluco, cara. Pô, mano. Como assim? Eu deixei... Ele deixou um carro aqui, é isso? Eu tinha limpado isso aqui, cara. Ah, não é aqui. Bora. É aqui mesmo. Vamos arrumar os itens aqui. Pegar os itens do maluco, né? Caraca, não era aqui. Tá, tudo bem. Vamos procurar item. De qualquer forma. O que tem aqui? Vai, maluca. Flares. Beleza. Aqui, alguma coisa. Granada. E aqui, o que que mais? Enfim, acho que é só esse prédio mesmo, né? Falta nada. Pô, o cara tava onde? O cara morreu aqui, cara. É sério. O que que o cara tava fazendo aqui em cima? Ele morreu aqui do quê? Deu diarreia? Ah. Caraca, meu filho. Desce pro tio aqui. Machadado na sua cabeça. Vai, 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 sobe, minha filha. O que que esse maluco tava fazendo aqui, cara? Posso pedir pro nego rebuscar? Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, eu levo. New infestation. New infestation. O que que o carro pulou, velho? O que que o carro pulou, velho? Onde que é, maluco? Aqui, aqui. Vamos lá. Vamos voltar pra cá. Está escurecendo. Vocês largaram o carro no meio da droga da rua. Oh, meu Deus. Solta! Aê! Cadê a casa dos malucos? Aê, larga, filho. Vamos lá. Vira aqui à direita. Vamos ver o que nós temos aqui. É aqui, ó. Como é que é? Aê, isso aí. Obrigado pela dica. Recebi essa dica hoje. Me fala aqui, meu filho. Fala, meu filho. O que você diz? 50-50 parece bom? Eu estou só olhando para ver o que está na esquerda. Ok, vai, meu filho. Tá, tá bom. Eu vou guardar o perímetro, né? Vem, meu filho. Vem, meu filho. Ah, eu vou guardar o que está na esquerda. Ah, é. Venha, filha. Vem. Oh, cara. Não me assista. Não me assusta. Vai, entra, meu filho. Vai, meu filho. Entra logo. Saco. Saco. Ah. Vai, minha filha. Fica. Fica. Tranquilo. Aê. Aê. Vai, recupera aí. Vamos ver se eu tenho o Energy Drink. Não, já está passando o tempo. Então, deixa para lá. Tomar aspirina, porque, né? Vamos ver aqui. Sobrou alguma coisa aqui, cara? Como não, cara? Por que você tem o que? Aê. Tá bom, né? Não deve ter sobrado nada. Não é possível. Vamos, meu filho. Agora vamos. Vai. Ai, ai. Bora embora, então. Carrinho íntimo. Opa, meu filho. Toma. Aê. Vamos ver aqui. Ah, esse cara eu já conheço. Porra, mano. Tchau. Tchau. É isso. Tchau, meu filho. Aê, vamos lá, continuando aqui. Muito bem. Tá bom. Tem um dois, né? Consigo pedir pra alguém vir buscar agora? Caraca, velho. Eu vou ter que levar todas essas coisas pra lá. Então tá, né? Bom, galera. Então a gente vai ficando por aqui. E eu continuo exatamente neste mesmo ponto para o próximo episódio aí de State of Decay. É isso aí. Um grande abraço. Tchau. Tchau.